Os preparativos já estão prontos, rapaz, a festa tá linda, a homenagem promete, o pessoal tá chegando, o lugar tá cheio, tudo promete ser uma noite, esse inesquecível pro nosso querido Brutão, vamos ver como é que tá lá dentro, gente, vambora. Alcançar o mundo, bem-vindos mais. Pois é, agora galera, chegando ao final, homenagem ao Alex, vamos pegar algumas pessoas já saindo daqui, ó. Espera aí, só um minutinho, pega aqui, ó. O nosso querido amigo, o nosso ganhador do show de 2009, Eli Soares, Eli, homenagem maravilhosa, feito com o Alex aí. Cara, ele merece, merece muito mais, isso aí é só um pouquinho que Deus tem na vida desse cara, esse cara é de 10 demais, e sim, tô aqui prestigiando e vou onde precisar, pra eu precisar esse cara. Aí você falou, olha aqui, ó, tinha a Márcia aqui, ó, Márcia sempre feliz. Com licença, um minutinho, não poderia interromper aqui. Nossa, titia, Márcia, de sempre feliz. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, e você? Acabei de falar com a sua namorada, que eu tô com saudade de você. Aqui, o Alex recebendo sua homenagem, é emberecedor. Olha, eu tive que realmente fazer um sacrifício pra estar aqui, mas eu não podia deixar de vir, né, Edivan? Pelo menos um pouquinho, acabou que eu fiquei o tempo todo, foi tão morto, emocionante. Todo mundo chorou, todo mundo muito feliz, porque o Alex realmente merece, né, ele é tudo que todo mundo falou, que vocês vão ver um pedacinho aí, não vai dar pra ver tudo, né? É, claro. As pessoas falaram muitas coisas dele, realmente, ele é esse homem de Deus, guerreiro, trabalhador, honesto, alegre. E Deus tem usado a vida dele dessa forma tão gostosa, que todo mundo gosta tanto de ver. Vamos falar aqui depois agora, depois agora, depois agora, vamos falar aqui agora com o nosso querido amigo, famoso pelo nome de Ursinho, mas o nome verdadeiro é Rodrigo. Rodrigo Passos. Papaz da família já, o Alex apaixonado, Alex apaixonado com esse homem, o cara tem até filmes, rapaz. Fala, Rodrigão, um pouco do Alex aí, ele é meio mal, às vezes, como é que ele merece realmente essa homenagem, como é que é? Ele é o rapaz divertido mais sério que eu conheço. Ele é um cara extremamente divertido, mas profissionalmente é um cara também muito aplicado. Ele cobra não só de mim, como do divã. Ô, Jesus! Ele cobra pesado, é um homem sério também. E a gente que trabalha com ele no dia a dia, tem o Alex como uma referência mesmo, como um parceiro e um patrão bem sério e bem aplicado. E que xinga a gente, não deixe de xingar, mas é uma benção, um grande amigo, um cara que eu tenho no meu coração. É isso aí. Cobre é que cobra de nós dois, mas para bater, bate só em mim. Bate só em você. Deita! Mulir! Deita! Rola, Mulir! Rola, Mulir! Pois é, rapaziada. Agora a gente está aqui com o vereador divino, que foi o idealizador dessa noite, dessa grande festa que a gente está fazendo. Foi o homenagem ao Brutão. Então, fala o que você ouviu de Tom Bonner, assim, para a gente homenagear esse bruto de ser. Eu queria honrar o Alex. Nunca falei com ele pessoalmente, mas sou apaixonado com ele, com o jeito extrovertido dele fazer as coisas, da seriedade que ele leva ao cristianismo. Apaixonado com ele, por isso que nós fizemos uma homenagem. Ele faz um trabalho sério, mas brincando com bom humor, mas um trabalho sério que merece ser reconhecido, não é verdade? É aquilo que nós falamos da criatividade, né? O que eu não faço, ele sabe fazer. O meu cristianismo é um cristianismo mais sério, mais tradicional. E ele, com criatividade, ele faz, chama a atenção da gente, chama a atenção da galera. E eu tenho visto, assim, muitos bons exemplos ali no programa do Balai. Então, que Deus abençoe ele. Assim, eu quero dizer para ele agora que eu quero me tornar amigo dele. Quero andar com ele, quero aprender com ele, para a gente ajudar essa geração, essa galera que está aí. Assim, estou muito feliz por ter dado essa homenagem para ele, muito feliz mesmo. Mas agora nós vamos falar com ele, que ele é um grande comunicador. Ele é um rapaz que começou comigo há muitos anos atrás, já teve ele junto. Mas, Alex Passos, auditório! Alex Passos, lá... Oi! Você está gritando quem? Não sei. Raul Gil! Boa imitação da Raul Gil! Estou brincando, muito bom. Estou brincando, velho. Será que eu sou seu fã? Você já foi mais humilde, viu? Estou brincando, sou seu fã, velho. Engasgou, hein? E aí, moça? Como é que está esse coraçãozinho sensível e delicado aí, velho? Ah, cara, como é que está o seu? Porque isso aqui você faz parte disso também, não é só, não é só eu. Eu estou feliz só de você estar feliz também, Bruno. Ah, cara, muito doido, velho. Isso aqui tudo foi muito doido, pessoas que eu amo muito. Verdadeiros cúmplices de tudo que tem acontecido. Foi muito legal, está muito apreensível com essas coisas sérias, não combinam muito comigo. Mas foi perfeito, eu estou muito feliz, cara. Muito feliz com Deus para essa honra. Passou um filme, passou um filme aí na cabeça, né, velho? É, cara, é muito doido. Porque, tipo, eu lembro quando eu cheguei aqui em BH há 15 anos, com um chevetinho, velho, atravessando a rua toda molhada, rapaz, criando uma oportunidade aqui. De repente, hoje, sendo honrado pela cidade, com um trabalho que Deus tem dado, assim. Tem sido muito bom. Olha, melhor do que receber essas homenagens, a gente recebe homenagens todo dia, lá no programa, não é verdade? Pessoas testemunhando a transformação de vida delas. Isso aqui é muito bom. Eu queria agradecer aqui em público ao velhador Divino Pereira por ter tido essa iniciativa. Muito obrigado, viu, queridão. A todos que vieram, todos os familiares, amigos, toda a minha equipe, a vocês, você de casa, muito obrigado. Essa noite realmente foi uma noite muito especial e vai ficar na minha vida marcada aí. A bochechinha ainda até diminuiu, rapaz, tanto que chorou, olha lá. Você continua sendo lindo, maravilhoso, viu? O irmão que eu amo muito. Esterno, você alugou aonde, mano? Esterno. Você é disso? Promoção? Era promoção? Esterno aqui, ó. Não é seu, rapaz. Graças a Deus. Diante de Deus que é seu? Não é seu, rapaz. Diante de Deus que é seu? É meu. Não, não. Diante de Deus que é seu? Quem te liga aqui, liga no céu. Tá ligado aqui, é meu e pronto, acabou. Amanhã eu vou devolver, a dona vai falar assim, é seu, homem, pode levar. Um prazer imenso estar aqui falando de você, segurando o balaio na mão, vai ser tudo de bom, tá? Eu tô falando do balaio aqui, ó. Não, não, não tem bem, rapaz. Não, não, não. Não, não tem bem. O balaio nosso fica vazio, não, rapaz. Não tem dinheiro aí. Ô, Vox, manda aquela pra nós, hein, Vox. Meia pra nós. Pra fechar e agradecer essa noite maravilhosa, meu irmão, cidadão da capital das alterosas, quem imaginaria isso um dia mas é porque tem amor e muita correria, alegria esforço e dedicação sinceramente isso é muito pro meu humilde coração não cabe no meu olho não cabe na minha boca para sinceridade, isso é quase uma coisa louca mas é real, porque eu tive aqui presente e com certeza vai ser daqui pra frente quem sabe um dia desse ele me chame pra estar lá em cima e eu seja homenageado por uma dávara mas hoje a noite é sua e eu não tiro seu mérito você tá ligado, é todo crédito pra você, você divide com quem quiser mas eu sei que depois disso você vai orar com fé e agradecer demorou é isso que eu falo, é perfeito só faltou torcer pro galo essa noite foi de veneta eu te falo, glória a Deus não é que se dá no capim ai que não rima dele, só que não cabe na boca dele mas cabe sim ai Jesus tchau galera, bora ganha de veneta eu te falo, é perfeito você vai orar com quem quiser isso aqui, na passada na realidade, tudo isso é muito bom mas o que vale pegou um outro chico picado, mangueado, ganhado, tinha uma parte dos meus vídeos Um abraço. O que é isso?